O próximo para a gente aqui é o 27, eu falo assim, em um certo instante a força F de 4J chapéu newtons age sobre um objeto de 0,25 kg cujo vetor posição é 2i menos 2k chapéu metros e cujo vetor velocidade é menos 5i mais 5k chapéu metros por segundo. Em relação à origem e em termos de vetores unitários, qual é o aumento angular do objeto e qual é o torque que age sobre o objeto? Então o que ele quer saber? Ele quer saber na letra A o momento angular e na letra B ele quer saber qual é o torque. Então de novo eu não consigo desenhar porque ele está em 3 dimensões, mas eu consigo calcular tudo porque eu sei a definição matemática. Depois eu tento visualizar, posso botar no software de 3D ou alguma coisa nesse sentido para visualizar melhor. Mas tem que perder um pouco do medo da matemática às vezes. Lembra, como é que eu calculo o momento angular? Eu vou fazer ele igual a R vetor P Só que o P Lembra para a gente Que o P É M vezes V M vezes V Aí como o M é escalar, eu posso jogar ele lá para trás Se eu quiser, tá? Ou você pode calcular pelo P mesmo É uma questão de preferência Pode fazer assim, se você quiser Primeiro faz o bruto vetorial e depois medica pela massa É uma das opções que você tem Já o torque Vamos ver que a gente calcula o torque É igual a R Vitor F Vou fazer de outra cor o F agora Senão vai confundir É em vetor F Então aqui as equações que a gente tem para calcular O momento angular e o torque Agora vamos escrever aqui do lado Tudo que eu tenho Ele me diz que a força Agora só lendo enunciada e anotando A força Vai ser igual a 4 J chapéu Newtons Essa é a força O objeto A massa do objeto É igual a 0,25 Quilogramas A posição do objeto O vetor posição Vou lembrar Vou colocar como R1 Que eu não sei se tem relação à origem Depois eu vou ver que é A princípio não precisaria ser Menos 2k Chapéu Chapéu Metros Estou fazendo uma visão plástica das equações aqui O vetor velocidade É igual a Menos 5 E chapéu Mais 5 K Chapéu Metros Por segundo E é isso Essas são as informações que eu tenho Eu tenho tudo o que eu preciso Só olha aqui Tenho tudo o que eu preciso Não está faltando nada Ele fala que em relação à origem Se é em relação à origem O vetor posição É o vetor R É só você subtrair os vetores Como o vetor origem A origem está no 0,0,0 A subtração vai ser o próprio vetor posição Então agora eu consigo calcular tudo Vou fazer aqui Esse barulho de função escutando É um passarinho piando Eu não gosto de ficar sozinho É uma calopsita O nome dela é pomba Parece uma pomba Vou fazer aqui o R vezes o B Porque eu vou calcular o momento regular Fazendo o R vezes o B Eu poderia pegar a massa Multiplicar por B E calcular? Poderia Porque eu vou fazer isso Só para ser diferentão Então eu quero fazer o R vezes o B R vezes o B Isso aí vai ser igual Lembra da matriz Determinante da matriz Começa igual E JK Não muda Aí eu tenho O vetor R 2, 0 E menos 2 O vetor V Eu tenho que ele é Menos 5 0 E 5 Agora é só fazer O determinante da matriz Se você já está careca de saber como é que faz Então é só você multiplicar nas diagonais Essa diagonal aqui dá 0 Essa aqui dá 10J Essa aqui dá 0 Aí eu vou voltando A gente para a esquerda Essa dá 0 Essa dá 0 E essa dá 10J E essa dá 10J Como troca o sinal Menos 10J E aí eu percebo que o momento glário deu 0 Deu 0 Olha só Isso aqui deu 0 Quando eu multiplicar pela massa Vai dar 0 Beleza Essa é a resposta da letra A Se eu não errei nada Se eu não errei nada Ele vai ser igual a 0 É só conferir aqui Se eu não errei nada O R e o V É, você está apontando São antiparalelos O R e o V Dois vetores paralelos E um produto vetorial dá 0 Foi isso que aconteceu Agora na letra B Eu quero calcular o torque Que exercício Sem vergonha dá 0 Só fazer o R Vezes o F Então eu vou montar a matriz de novo Sempre começa igual JK JK JJ é o azul IJK chapéu IJK O vetor R é o primeiro Então eu vou colocar ele primeiro Ele é O que está acontecendo aqui Ele é 2 2, 0 Sobre menos 2 E o vetor F É 0 4 Está uma coisa travando aqui E 0 Aí é só você utilizar O Sarri aqui de novo Para calcular o determinante da matriz E você vai ter o valor do torque Essa diagonal aqui dá 0 Essa diagonal aqui dá 0 Essa aqui dá 8K Essa aqui Só que como troca o sinal é mais 8I E essa diagonal aqui dá 0 Então o torque Vai ser igual 8I Mais 8K Chapéu Newton E é isso E é isso